O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Persona. O convidado de hoje é de uma das primeiras turmas de engenharia florestal aqui da UFPR. Doutor em ciências naturais pela Universidade de Freiburg, na Alemanha, o professor José Henrique Pedrosa Macedo é especialista em proteção florestal e entende como poucos os processos de controle biológico de plantas, entre outros importantes temas. Professor Pedrosa, seja bem-vindo ao Persona. Obrigado pelo convite. Fico orgulhoso de voltar aqui à casa, que é onde eu cresci praticamente, desde o ano de 1965. Antes de a gente chegar a esse período da construção, quero começar pelas suas origens. O senhor nasceu onde, professor? Nasci numa fazenda chamada Fazenda Boa Sorte, no município de Conquista, que é fronteira com Uberaba, é a grande Uberaba, no triângulo de Minas Gerais. E passou a infância por lá? Como é que foi a trajetória? Eu e meu irmão, que hoje é português de naturalidade, naturalizou o português, nós fizemos há pouco um levantamento de quantos locais meu pai, minha família mudou no estado do Triângulo, inclusive aqui no Paraná, teve uns tempos, eles estiveram aqui, foram 21 localidades, parecia cigano. E o senhor passou por essas localidades também? Quase todas, quase todas. Porque logo que eu completei 18 anos, o meu pai era agricultor, sete filhos, uma filha e seis marmanchos. E nós não tínhamos muita condição, sempre para aqui, para ali, nas fazendas, no Triângulo. E daí desenvolvemos a família na agricultura, até os 17 anos e pouco, eu trabalhava ou na agricultura ou serviços assim, com meu pai e meus irmãos. Depois, mas antes, porém, quando eu ia completar sete anos, no ano de 1942, o meu avô morava em Anápolis, Goiás. Aí eu falei, preciso levar esse cara lá, esse guri, para aprender. Não falar guri, porque guri é coisa de gaúcho. Levar esse menino para entrar na escola. Aí eu fui para lá, com o meu avô, em 1942, fomos de trem, naquela tenda, o trem era de Maria Fumaça, ainda soltava a brasa, mais brasa do que fogo. Levou quantos dias para chegar? Não, foi um dia e uma noite. Um dia e uma noite. Saiu de Uberaba, foi até Anápolis. E não esqueço, aquilo ficou gravado, eu tinha seis anos e meio para sete. Aí me colocaram na escola, primeiro ano primário, então com seis anos e meio. Quando eu ia completar sete em maio, eu já estava na escola, estava na escola. Escolinha primária, naquele tempo chamava primária, hoje é fundamental. E com isso eu fiquei lá uns tempos, mas como eu sempre fui um peralta, um guri peralta, magricelo, pareceu um grilo. E meu avô não aguentou, falou, vou ver isso para o triângulo. Botou no trem e mandou de volta. Trouxeram para trás. Então eu lá comecei o fundamental. E acredito, Marcos, que só consegui terminar depois de doze anos depois. Por quê? Com dezenove anos. Porque como eu disse... Essas mudanças de cidade. Eu disse, meu pai era daqui para ali, para dar uma família, né? Então a gente ficava assim para lá e para cá, escolas rurais, não ensinava nada. E eu terminei o fundamental em Uberaba, num ginásio Cristo Rei de Uberaba. Mas por que aconteceu isso, que eu fui terminando? Porque quando eu estava para completar os oito anos, meu pai falou, Ela falou, você, a semana que vem você está fazendo, completará os seus dezoito anos. Você vai ser dono do seu nariz. Eu virei para ele, mas o que quer dizer isso? Ele falou, você vai ser livre. Falei, então eu vou embora. Ele falou, vai embora por quê? Ele falou, vou estudar. Começar uma carreira de estudo. Daí ele falou, eu sei que você não é muito de trabalho mesmo, é vagabundo. É o pensamento da época, né? Porque estudar não era para trabalhar na lavoura ou serviço assim, diversos como pedreiro. Isso que era serviço, né? E nessa época já tinha essa vontade de estudar as florestas, enfim, de ir para essa área? Não, não era essa a época. Na verdade, eu comecei então, terminei o Uberaba, o fundamental, e entrei na escola técnica de comércio lá de Uberaba. E daí, eu tinha uma prima que veio para São Paulo e convidou a gente. Vem para São Paulo que tem mais condições, tem uma cultura diferente, mais estrutura. Você vai trabalhar aqui na empresa que eu trabalho e etc. Aí, dia 1º de janeiro de 1957, eu peguei a jardineira lá no Uberaba e vim para São Paulo. Daí, trabalhei com a minha prima, há uns tempos, lá na firma, que era uma subsidiada à editora nacional, a que faz o dicionário Aurélio, né? Até hoje, não, hoje venderam para o positivo, que eu sei, os direitos. Mas é o que fazia na época. É o que fazia na época. E trabalhei com ela há uns tempos, daí eu vi que a cultura em São Paulo era diferente lá do triângulo, né? Falei, eu tenho que me esforçar. Daí, comecei a procurar um trabalho no banco, porque banco, naquela época, trabalhava só seis horas, do meio-dia às seis, né? Falei, opa, aí é uma oportunidade de eu estudar mais, de sobrar mais tempo a estudar. Sempre pensava em estudar. Não pensava em, nunca ia estudar engenharia florestal, alguma coisa assim parecida. Nada assim. De onde que veio essa vontade? Eu suspeito que seja um tio meu, o tio Brás, que era o caçula do meu avô materno, e ele sempre estava atualizado e ele, acho que, buzinou na minha, que eu tinha que ser engenheiro. E eu falei, eu quero ser engenheiro eletrônico. Na época, eletrônica não. Falava-se pouco, né? Porque era eletricidade. Daí, quando eu fui, uns 57, já comecei a trabalhar no banco, sobrou mais tempo, aí eu que estudava à noite, passei a estudar no período matutino, né? Da manhã, e acabei sendo presidente da comissão de formatura lá, da turma, que tem saudade, pô, esse no ano de 57. E daí, com o meu desenvolvimento, em São Paulo, eu peguei e falei, não, tem que ir para um banco. E fiz teste no Banco Itaú, no Banco Crédito Real de Minas Gerais, que não existe mais, né? Foi que o Bradesco comprou. E fui para frente, trabalhando e estudando. E terminei o ginásio, né? No colégio chamado Frederico Osana. Daí, falei, bom, aqui é mais escola de comércio, né? Eu falei, eu não quero ser contador. Eu quero ser um cientista. Pensava, né? E daí, falei, eu vou para o colégio São Luís. São Luís é um colégio de jesuítas, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, com a Doc Logo, né? Aí, meus contemporâneos, não conheci pessoalmente, mas sabia, a turma comentava. Paulo Maluf, Juca Chave. Gente fina. E nós, então, eu cheguei e fiz o primeiro ano lá. Mas os jesuítas eram muito severos. Nós tínhamos que marcar cartão na missa às sete e meia da manhã. Às sete horas da manhã. Não podia escapar. Não, tem cartão. Tem um cartão para marcar o relógio lá na missa, etc. Tinha que bater o ponto. Bater o ponto. Falei, puxa vida, mas eu que pago o mesmo estudo e ficava submetendo esse regime forte. Não gostou da ideia. Não combinava com o meu pensamento mais livre, né? Liberal. Daí, transferi para o Colégio Paulistano. O Colégio Paulistano fica na rua Tanguá, lá nos japonês. Eu era estrangeiro no meio dos japonês. Loirinho dos raiasul no meio dos japonês. Assim, fui para o colégio. Lá terminei o científico, né? Daí, já não... Não, terminei o ginásio. É o científico. Daí, eu peguei, matriculei no... Já está com a ideia de estudar engenharia eletrônica, não elétrica. Aí, pedi, como eu já estava trabalhando no banco, o banco é de real, pedi transferência para Porto Alegre, Belo Horizonte ou Curitiba, porque Curitiba só tinha elétrica, não tinha eletrônica. Porto Alegre já tinha engenharia eletrônica e Belo Horizonte também. Mas o banco achou por bem me transferir para Curitiba. Vamos lá. Aí, vim para cá para fazer engenharia elétrica. Em que ano isso? Isso foi no ano de 62. 62. Eu estava terminando, fiz o curso em ângulo latino, em São Paulo, famoso da época. Mas, antes disso, eu fiz um vestibular, me inscrevi, terminei o científico e fiz na Politécnica de São Paulo, porque lá a coisa era, tinha eletrônica, como eu sonhava, né? E quando chegou aqui em Curitiba, como é que foi a vida? Bom, aí o banco me transferiu para cá, eu aceitei, porque não tinha outra opção, né? Em Porto Alegre não podia ser, porque em Porto Alegre o banco não tinha vaga. E aí, eu transferi para cá, cheguei aqui e comecei a preparar. Eu trabalhava no banco, nesse banco, e é quando veio a escola, chamava Escola Nacional de Floresta, lá de Viçosa, eles transferiram tudo para cá, os professores, era um convênio do Ministério da Agricultura com a FAO, que é esse professor. E eles vieram tudo para Curitiba, e a Universidade Federal do Pernambuco aceitou essa transferência, e chegaram, eles vieram no banco todo, descobriram os alunos e professores, descobriram que eu estava candidato a vestibular, né? Ah, não, você vem fazer vestibular com a Engenharia Florestal. Eu falei, o que é isso, meu Deus? Engenharia Florestal? Eu já saí do mato, agora eu quero ser eletrônico, engenheiro eletrônico, eletricista. Daí, não, vem, vem, eu... Não, não vou poder. Isso foi em 63 para 64. Aí em 64, começo de 64, eu falei, não, você vai fazer o vestibular lá conosco. Era aqui no setor, hoje setor de ciência agrária, aqui na agronomia, que estava centralizado. Eu falei, não, mas eu não posso, eu estou bem em matemática, física, química, é onde que eu preparei, né? Mas biologia eu não sei nada. Não, vai, tem que ir lá. Daí veio a história da minhoca. Quando eu fui me insistindo tanto, me fizeram a cabeça, que eu acabei indo lá fazer a inscrição, fiz a inscrição. No dia da prova, deram um tema lá. Descreva sobre o efeito dos anelídeos no solo. Eu falei, meu Deus, o que é anelídeo? Putz, nem sabia o que era anelídeo, pô. Daí eu perguntei para o cara, o que é anelídeo? Ele falou, é minhoca. Ela falou, estou fora, não sei nada sobre falar sobre minhoca. Entreguei a prova em branco. Mas a carga depois, quando eles descobriram que... Porque não tinha candidato para engenharia florestal. Então eles pegavam, não, assim... Eles estavam garimpando. É, garimpando. Não, você está bem em matemática, física e tal, você vai dar um bom aluno na floresta. Eu falei, não, mas eu quero engenharia. Não, mas vem... Aí em 64, final de 64, aliás, 65, começo de 65, aí eu fiz o vestibular. De novo, aí eu fiz cursinho, fiz o cursinho. Dom Bosco, né? Dom Bosco estava começando naquele tempo aqui em Cultiva. O famoso Cael e o Juarez, que era o professor de português. Eu vim, tinha feito o cursinho em São Paulo, para mim, faltava aspecto de Biologia, que eu não sabia. Não tinha estudado, né? Não tinha preparado. Aí passou e começou o curso. Foi quando eu vim, passei nisso aí, fui classificado. E passei, que naquele tempo era classificação, né? Como hoje ainda é classificação. E daí, falei, bom, já que as portas abriram aqui, vamos lá nessa. Aí comecei a fazer engenharia florestal. Aí conheci o pessoal da Alemanha, tal, etc. Terminei o curso em 60 e... Março de 69. O curso de engenharia florestal foi... Para a minha sorte e dos meus colegas, a partir desse ano, de 65, o curso foi reduzido de 5 para 4 anos. O senhor pegou essa turma já de 4 anos. Então, eu que tinha feito naquela da minhoca lá, formamos praticamente junto. Junto com a turma da minhoca. Só que, não, só que eles, para não ter concorrente, porque... Agora, não, não deixa, não deixa de se formar, não. Aí nós fomos ser formados, formamos em março de 69. Tá certo, professor. Vamos fazer uma rápida pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. O Persona está de volta, hoje recebendo o professor José Henrique Pedrosa Macedo. Professor, o senhor, depois de concluir a graduação aqui em Curitiba, foi para a Alemanha, estudou por lá e se especializou em proteção florestal. Por quê? Não, 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 fui... Logo que nós formamos, naquele tempo havia uma demanda para engenheiro florestal muito grande. Eu tive 4 ofertas, por exemplo, para escolher dessas 4. Acabei não escolher nenhum, fiz uma própria empresa, né? E estava indo bem na atividade florestal, projetos e assistência técnica. Estava indo bem. Certa feita, voltando do Santa Catarina lá de Concórdia, Eu tive um acidente automobilístico e aí mudou a minha direção. Daí aqui na engenharia florestal havia um pedido já para mim vir trabalhar na área de solos. Eu ainda disse para o meu... Na época, eu falei para eles, olha, solos eu estou sentindo fraco nela, mas posso colaborar na outra área. Aí foi até a proteção florestal. Ótimo, proteção florestal. Eu, apesar de não ter sido forte em biologia, mas eu entendo um pouco e gostaria então de colaborar nessa aí. Aí me contrataram como auxiliar de ensino, né? Isso foi em 1971. Daí chegou um convênio que a nossa universidade fez com a Alemanha, com o Freiburg. E fui convidado a participar do grupo, né? E aceitei, poxa. Mais uma porta que me abriu na minha. Aí, certa feita, o dos responsáveis pelo lado alemão, falou, olha, nós estamos precisando da sua colaboração na área de proteção florestal. Eu falei, mas tudo bem, eu posso colaborar. Vamos lá. Aí ele falou, mas você vai ter que ir para a Alemanha. Eu falei, o quê? Eu não sei, sabe nada de alemão. Ele falou, não, mas você vai aprender. Eu falei, puxa vida, mais essa coisa. Aí, conversei com a minha esposa. Ela falou, não, nós só viemos de São Paulo para cá, não temos parentes aqui, nós vamos para outra. É outra mudança aí que pode ser bom. E fomos, acabamos aceitando. Foi todo mundo para... Só pedi, não, não dá para me sair assim, como os outros colegas, que era só o casal, no caso dos casados. Eu falei, não, eu já tinha filho, então eu falei, tem que preparar melhor, levei um ano a mais. Então, acabei indo em 1974 para a Alemanha. Aí, levei os filhos, fizemos uma viagem de navio, foi muito interessante. Então, chegamos na Alemanha, na Floresta Negra. E lá, ingressei primeiro no curso de alemão. Seis meses alemão, de manhã, à tarde e à noite, e no jantar também. Foi um período bravo para aprender aqui. Alemão, não o alemão em si, mas a gramática é muito pesada devido ao latino. E como nós não temos o fundamental aqui, bom em latino... E tinha que ter a preocupação que depois o senhor ia abordar temas técnicos em alemão. Sim, principalmente na área de biologia. Aquilo que eu era mais para a área técnica, acabei virando para a área de biologia. E daí, estudamos alemão e tal. Fiz um teste na universidade. Sabia falar muito mal o alemão, gaguejava, né? Ainda falavam, mas quando nós não sabemos mais, a gramática a gente estava bem. Porque o estilo do Goethe-Stutte, o método de ensinar, começa pela gramática. Forte mesmo. E é uma gramática alemã, é praticamente puxada do latim direto. Tem as declinações, quatro declinações, então tem que saber tudo e essa coisa. E eu passei no teste e uns colegas nossos aqui, brasileiros, que falavam alemão em casa, não passaram, porque eles falavam, mas a gramática era fraca, né? E não prestava atenção. Bom, aí entrei no curso lá, já, mas foi uma continuidade. A partir de outubro de 74, o diretor do Instituto que eu fui alocado, né? Falei, ó, a semana que vem você vai fazer uma palestra pra nós. Falei, puxa, mas não sei falar alemão, hein? Falei, não tem importância. Você sabe o tema? Falei, bom, o tema não é problema. Então você fala sobre o tema. E assim fiz. E daí comecei e foi indo bem. Aí, quando eu estava terminando o meu trabalho de doutorado lá, uns colegas falavam, mas como é que você deu conta, cara? Se ainda era pra fazer com o tema brasileiro, chegam lá, não, o tema brasileiro, porque quem ia pagar? Teria que voltar aqui. Então, falaram, não, vamos fazer aqui o tema alemão mesmo. Aí fui lá pra Floresta Negra, lá e trabalhei na Floresta Negra e na Mosvalde, que fica nas periferias de Freiburg, né? E com isso fiz, desenvolvi o tema, fiz um trabalho que fui complementado, que disse que estava bom. Então, eles disseram, falava a Deus. E no fim, consegui galgar em 1977, em julho de 77, terminei o trabalho. E o controle biológico de plantas? Ah, esse veio bem mais tarde. Lá a gente já tinha noção do que era controle biológico, né? De maneira genérica, não para o caso das plantas. Das plantas foi depois que eu me aposentei, daí eu já trabalhava um pouco. E o pessoal dos Estados Unidos, vendo minhas publicações, etc., vieram aqui me procurar, queria contar, que nós participassem nesse projeto. Aí o CNBQ finançou um projeto comigo, a Viçosa, né? Para o controle biológico do araçazeiro, uma planta típica brasileira, né? Do litoral brasileiro. E aí começou com isso. Isso foi em 1988. Aí comecei a trabalhar com isso. Logo que eu aposentei, em 1992, na época do Collor, né? Ele deu um incentivo, eu já tinha tempo para aposentar. E já tinha formado muitos na orientação, na pós-graduação, né? Desde que eu cheguei da Alemanha, comecei a orientar. Tanto lá no departamento de zoologia, entomologia, como no departamento de civicultura, né? Onde que eu trabalhei como professor orientador e disciplinas básicas, etc. Com isso eu consegui fazer um bom relacionamento com o pessoal dos Estados Unidos, né? Na Universidade da Flórida. E hoje nós estamos com a Flórida, estamos com o Havaí, com a Nova Zelândia, lá em Crosstito e Auckland e África do Sul. Então isso nós trabalhamos bem. O conhecimento já foi levado para todos esses lugares. Aí expandimos. E hoje, atualmente, o pessoal ainda recebeu agora um pouco uma mensagem da Nova Zelândia, pedindo, sabendo que nós estamos com o problema aqui do El Ninho, né? O climático. Vou responder, ó, continua o problema aí, mas estamos trabalhando, pelo menos da planta. Aí comecei a especializar em plantas brasileiras que foram para fora. Mais para eles. E para nós mesmos, quem financia aqui? Nós não temos financiamento aqui para trabalhar. Nós estamos, o Brasil está cheio de invasão biológica. Não só na área de vegetais, mas animais, fauna, flora e fauna. Nós não existe no Brasil mais uma floresta. Nem a floresta amazônica está livre disso. Nós trabalhamos com a planta, que era originária do México, muito tempo aqui. E essa planta, ela está lá em Manaus, está em Recife, está em Porto Alegre, está aqui. Quer dizer, as pesquisas, elas têm que ser constantes. Tem coisas para gerações e gerações trabalhar. E nós não temos mais recursos para isso. Os próprios americanos, que eu investia pesado nisso, estão reduzindo, porque há uma espécie de uma crise mundial. Eu qualifico isso não é crise, mas sim um estresse da atividade humana. O ser humano chega... Nós, vendo a história passar, a gente sabe que os humanos têm uns picos altos e uns picos baixos. A famosa curva de Gauss. Mas, temos muita coisa para fazer. Pessoal, desse trabalho desenvolvido, todos esses anos de carreira, qual que orgulha mais o senhor? Eu diria que essa participação no campo internacional me deixou muito orgulhoso. Eu, há pouco tempo, a minha neta, que é belga, tem uma filha que casou na Belga, e a minha neta estava aqui comigo e eu disse para ela, ô, Marreva, o vovô já foi em 23 países, já pisei em 23 países. E ela, só para não me humilhar, falou bem baixinho, vovô, eu já fui em 48. Foi nem a metade dela. Mas eu já viajei, já conheço 23 países. Já levou o nome da universidade para lá. O nome da universidade, sempre trabalhando com a universidade e a nossa fundação aqui, né? Desenvolvendo a nossa universidade. Nossa universidade é conhecida lá no meu campo, graças aos trabalhos que nós fizemos aqui. A maior parte das plantas, Marreva, são plantas brasileiras que levaram para lá. E tornaram problema, problema sério. O caso do Abaí, né? O Abaí levaram o Araçá. E não foi nem, foram os portugueses. Os portugueses eram mestres em distribuir pragas, plantas para o mundo inteiro. Na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, ali, tem muitas plantas lá, daqui de Curitiba. Então, pra lá. E levaram. E eu, por exemplo, fumumbrava uma planta bem típica nossa aqui. Solano, né? Uma solanástica, parente da batata, gênio da batata. Foi levada pra lá como forro de laço das caravelas. Lá pra onde que eles punhiam em cima daquelas folhas das plantas. Levavam as bananas, coisa pra não perder, né? E levaram e essa planta acabou virando um problema lá na Nova Zelândia. Imagina. Isso já, há quantos séculos já. E tem também o transporte delas daqui pra fora, pra outros países, pra América do Norte. E o senhor continua, então, nesses contatos, enfim, nesse trabalho. Nós estamos mais ou menos no planeta aí, principalmente de língua inglesa, né? Língua inglesa, que é a Nova Zelândia, a Austrália, a África do Sul, os Estados Unidos. Eles são mais cuidadosos nesse ponto. Eles cuidam muito do meio ambiente. Nova Zelândia é o exemplo no mundo de cuidado com o meio ambiente. E evitar que contamina, mas já está contaminado. Então, é muito difícil resolver esse problema. Nós estamos lutando com uma, praticamente, inglória. Tem que, mas tem que continuar. Mas tem que continuar, tem que buscar soluções. E temos casos de soluções perfeitas, já acontecido, né? Tá certo. Professor, infelizmente, nosso tempo se foi. Eu quero agradecer a presença do professor José Henrique Pedrosa Macedo. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Por favor. É um prazer que colabora com a nossa querida TV. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. E obrigado também a você pela companhia. Se quiserem entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. O Persona volta na próxima semana. Até lá. E aí E aí E aí O que é isso?